vai no mato vai bui vai bui uuuu porteira vai vai no mato vai no mato vai no mato no meio da represa deixa ele passar não Fala galera tudo bem com vocês? comigo tá tudo certo graças a Deus eu sou o Carlos Verdan e o vídeo de hoje tá bem top bem legal porque estou aqui com a nossa tropa pro lado de cá Marretópolis nosso cavalo pro lado de lá Zeus o nosso outro cavalo novo no Iniciante da Lida pro lado de cá ele nosso fedenheiro Eduardo Morale e aí o que você acha do desempenho dos touros no rodeio? tá contente com os boi? e o próximo rodeio vai ser aonde? galera ó tá morto esse homem aqui ó chegou de rodeio ele não dá conta de trabalhar e chegar quatro horas da manhã do rodeio não gerente e aí pessoal como é que você tá? beleza o que você acha do Morale? dá conta do rodeio? não aguento batidão não quantos dias de festa? dois dias de festa já tá morrendo galera pra nós é festa mas também é serviço que agora nós trabalhamos 24 horas por dia de dia na Lida e de noite no rodeio né gerente? aí pessoal tá uma correria aqui ó serviço 24 horas olha lá ó e o Morale é o mais novo da turma e eu acho e eu acho que ele manda vai lá pra buscar o caminhão e manda eu ficar apartando o boi com os caras lá e caralho aí é galera ó rodeio trabalha de dia e de noite aquele perrengue carregando caminhão e de noite trabalha também nos rodeios e de dia aqui na tropa aqui no gado galera é o seguinte hoje é dia de carregar boi de carregar gado na invernada estamos indo buscar uns 20 bezerros quantos bezerros é? quantos bezerros é gerente? 6 14 14 bezerros é o seguinte essa propriedade é arrendada e na seca ela acabou ficando sem água e aí um vizinho prestou uma represa pra gente pôr o gado pra beber água só um pastinho lá e agora o vizinho vai plantar já vamos ter que fechar o lugar onde eles estão bebendo água então tem que tirar desse pasto esse gado e trazer pra outro lugar certo? então pra isso a gente vai com a nossa tropa o lado de Camarreta o Zeus o Amoreali já caiu do Zeus hoje mole demais já deu um muito serviço entrou um tombo nele o cavalo o que que aconteceu com o cavalo? o cavalo não presta não já derrubou ele já não presta não presta sei não galera derrubou bom vamos pro serviço vamos pro que interessa vamos treinar a tropa e carregar o caminhão lá embaixo bom galera vamos lá sei lá a tropa ó ó muitas coisas acontecendo construção gado pra tratar choveu um pouco melhorou boi de rodeio tem bastante coisa que a gente tá fazendo e vamos trabalhando aí no rumo da pecuária que nós não para olha o meu e-forge aqui e eu morar você viu meu e-forge? de traia? o que é isso? e-forge top olha só que lindo ó ó isso aí não é tipo não a fixe não claro que é pô a trai na selo é tipo aqui o que que eu empresto pra você um pouco? não ah da hora deixa eu for pra você ver não vai pular não ó véi não larga a mão que isso aí ó véi não larga a mão que isso aí ó que louco como poesia ah não quero não já gostou é um casco como poesia isso aí é camuflado rapaz isso aí é um kit psss põe essa cabeçada aqui nesse cavalo ó ficou legal hein cara galera quem quiser Instagram no Facebook aí tem pra vender o e-forge top minha mãe que faz morela isso aí ela que fez é é comida remédio tudo que você quiser aí que você carrega cadê? tira aí a cabeçada assim como o caramba cadê a arma o cavalo aqui não tá aceitando esse hibridão aqui não galera e aí a gente vai trocar ó o o o o o o o o você vai embora? tá na casa já bom galera esse hibridãozinho aqui é muito mais leve freio hibridão agora sim tá errado né tá tá também você põe pra cima o negócio nossa nossa tô torcido coitado especialista em cavalo quantos cavalos você domou e quantos que eu domei já fala aí cupim da época do Dino de Jenny você lembra quando eu dou meio Dino Jenny? dá conta dele dá conta dele tem coragem as cara era foda pô carlão o que? o vizinho que tá lá no vizinho lá no seu lugar aí vai ser que ele hoje hoje ó o vizinho tá lá eu trato do meu gado mas ele não entra no curral não vem cá pra você contar essa missão pra que eu tô gostando pra turma eu tô assim não eu tô indo amanhã eu tô indo pro amanhã 8 eu tô indo pro o o o o o tem uma missão nova aí gerente e aí galera é o seguinte gerente tem uma missão pra contar pra nós fala gerente o que tá acontecendo um bezerro passou por um bezerro ó você tá morrendo você é igual um morealho velho levanta você é o gerente pega você tá assim ó acordei 3 e meia da manhã rapaz ai 3 e meia mas eu eu dormi e meia noite acordei 3 e meia eu cheguei do rodeio carregado 4 horas da manhã ah pá carlão você não tem nada você é patrão né você acorda 10 horas 10 horas quem carregou o gado o boi são na estrada na cidade é são ele mandou a mulher dele pra ele ó nossa que que ele deve ter ficado fazendo e a mulher dele fazenda que você larga o cara do cesto falou pra não laçar o boi ah tá bom fernando podia ter deixado o boi eu falei onde são e tá fazenda sabe que eu vi você largou o caminhão no meio da estrada com a luz apagada no escuro eu não conseguia passar com o carro e ai eu tinha que tirar o caminhão e na mão do cara ainda do caminhão e o cara vai pra cá ai eu falei nossa ou eu vou atrás do boi ou cuido do caminhão eu falei quer saber vamos galera vamos acelerar conversa tá boa mas tem que trabalhar o cupim como é que é o negócio de servir do homem ai o boi tá na casa dele lá e tem que pegar tem que pegar e ele não tá essa semana ai só semana que vem mas pescar e falou assim o que só no laço pega aquele viseu também ah que o gado dele não aceita gavalo pra tocar no curral não ele autoriza a ficar no laço? ele falou se quiser eu pego o cesto quem que é o cara? eu não conhecia não sou o Daer vambora marca pra semana que vem pegar esse boi que a turma quer ver galera tem uma empreitada um bezerro no passo do vizinho e pra nós pegar rapazes só tem gado no passo do vizinho e aí o 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 assim cara você vai cortar você do rodeio um dia sim um dia não e um dia sim um dia não você vai para o rodeio porque você não vai aguentar não é só vou pegar meu eforje que eu amo tanto que eu gostei né cara tô no meu cavalo pronto tá no jeito top é bom vamos ajeitar aqui essa gamarra e aí e aí e aí e aí e lá está sem lance o morar leva a garrafa cupim e você vai descer com o cavalo não tem que o carro né carro caminhão o caminhão tá ali e aí a mulher presta atenção mulher e essa bolsa não vai tem que rejeitar ela postrar aqui de tudo mas não vai precisar mais dela fazer o remédio neles e vai ver eu vou querer cobrar hein cupim enxerto sim oi e aí e aí e aí e aí e aí e aí e hoje é sexta-feira na segunda não moleque vamos acelerar e hoje é sexta-feira virar a bruxa tem roupa do bar tem rodeio ainda para não fazer ainda de noite e aí e aí e rapaz eu sou o primeiro tá lá rapaz não podia trazer escada tocado em casa tropa aqui na aí e para que que existe o caminho para parar de sofrer rapaz você tomou um aonde né tá animado desse jeito tá bom galera a missão é o seguinte ó nós vamos passar aqui gerente vai embarcar aqui mesmo pegar o caminhão o realice ele vai água dele e a bolsa leva a garrafa deixa o caminhão bom garrafa também tá ruim de serviço e aí e aí e aí e aí a água bom gerente não te espera lá no barranco no barranco pessoal é o seguinte lá para o barranco lá em cima lá ó a gente tem que o caminhão dentro do buraco e sair com a troca trabalhar bom galera esse aqui é o ponto do nosso destino a gente devemos esperar o caminhão morar ele tá chegando o caminhão também e a gente vai carregar já os animais ao caminhãozão vindo lá ó e e partir para o serviço o joseu está tentado em a água tá no cio ó o caminhão ficou zero agora galera reformou só falta pintar tem um amigo nosso aqui vai vir pintar o nosso caminhão escrever cia de rodeio zordã o tim roupa e laço ó cia de rodeio zordã aqui tinha roupa e aqui no meio vaquejada é o ô ô ô e 11 e 13 moriçocão entrando no buraco agora Vamos ver ali já Galera, isso aqui é um barcador de cavalo É um barcador grande e um pequeno Caminhão alto e caminhão baixo Esse aqui É o pra caminhão alto É o nosso, caso Ó, o gerente Tá bom na bolé, hein Mano, o caminhão ficou zero, galera Ficou bonito mesmo O gerente tá bom na bolé, hein Aô Agora a gente vai ver se os cavalos vão entrar de boa É o cavalo Zeus, muito novo no serviço Mas já tá aprendendo Marreta e a água do cupim Por que? Então vai Então vai Não dá, tá baixo Você vai pôr a tropa primeiro Então vai Galera, os cavalos aqui é inteiro Então vai primeiro lá na frente Põe a água primeiro Deixa o marreta aqui Aí, ele quer pôr a água Marreta, vamos Aí, ele quer pôr a água do cupim é inteira Então você já sabe, né Você já sabe, né Vagares Uh, Zeus Baixar não pode não, mas Tá ruim pra amarrar Ei, Zeus Tem que deixar umas cordinhas já Pra amarrar o cavalo aqui Não, não cortou Não, não cortou Não, não cortou Não, não cortou Tem que arrumar Amarrar as cordinhas assim, ó No canto Pra amarrar o cavalo, sabe É, querido Vai machucar a boi Olha o que vai estar vivo aí Não cortou E essa tampa torta Por que ela tá torta? Tem que arrumar ela também Quem? Tampa Bom, tá no jeito a tropa lá Pode baixar, gerente Só ver pra arrumaçar a tampa aí Ficou ruim, né Ô, mulher Gracinha, hein Vai pagar um guaraná lá Quem vai pagar um guaraná, hein Tem que ir aí, gerente Bom, galera Caminhão carregado Tropa carregada Vai aí, ó Vai aí na caixa de condição Ô, pra essa garrafa também, ó Caminhão carregado Serviço Quase pronto Vamos viajar pra empreitada Galera, é difícil nosso trabalho É correria Mas a gente faz o que a gente ama Com muito amor e carinho É muito bom Fazer esse trabalho Vai, vai, vai Isso, agora puxa o trem Nossa, molhado Vai, 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 vai Vai ficar, vai ficar Bora, bora, bora Ó, que hora que é agora, hein Só umas 5 horas 5 horas não tem que dar pro rodeio Galera, 3 e meia Vai ter que tá aqui 6 horas pro rodeio 6 horas 6 horas pra não ir pra usar pro rodeio Vai hoje Na semana Último dia vai ter desafio do Praga de Sogra E Giovanni Banhato Em prol da estrelinha E tal E o pizza que você fazer Então Já vai assistindo Se prepara Que a gente vai fazer essa montaria monstro Que vocês vão doar o seu dinheiro Pra ajudar ela Bora lá E agora a gente vai pra viagem Se viajar aí no caminho Vai acompanhando o percurso E vai dando like Se inscrever no canal Se você gosta de fazer mais comendo Bora É galera Chegamos no serviço E já avistamos Uma reis Pra fora Não dá pra ver Lá na frente Já tem um animal pra fora Pra ali Vamos pra missão Acorda E chegou Quem tem boi vai trabalhar Bom É o seguinte Descarregar A tropa Aqui Amoreale Tá bom gerente Ficou alto em Os corpos dos rios Tá descendo Descarregar a tropa Aqui galera Nesse barranco Descusos Ficou bem alto Ficou bem alto em gerente Pra subir Subir não sei se A água sobe não Sobe Não Mas vai embarcador lá Mas embarcador também Não tá aquelas coisas não É O cavalo sobe É verdade Bom Olha lá Amoreale O cavalo sobe Sabe que ele põe Se você Né Quem Espera aí Amoreale Devagar Ai pronto Tem rosca Tudo Foi pra barrigueira Foi pra vireira A barrigueira Nossa Meu forge Quase caiu Do cavalo Galera Você pegou Esse cavalo Hoje de jeito Né O cavalo Hoje tá espirituoso Olha o que que veio fazer Meu forge Galera Agora vamos descer A tropa Devagar Morado Anitta Deus tá espirituoso Hoje ele vai querer pular Tô achando Olha Ela tá no silbo Nossa senhora Tá até Fiscando Agora descarregar O marreta Ei Deus Oi Muito alto Brigou de machucar a cavalo Aí Muito alto Muito alto Bom galera Olha aqui Um carro Nossa Gerente Olha que sorte Cara Gerente Olha o que eu achei Acabo de fazer chupeta Aí O caminhão Não tá pegando A bateria mesmo Achamos um cabo Já temos No lucro Hoje Põe aqui atrás Deixar um cada caminhão Nós já tem um Estamos pronto Bom Essa é a empreitada Gerente Essa é a empreitada É tua Como é que vai fazer Aí o serviço Pessoal É o seguinte Aqui a gente Tá num dos Arrendamentos Nossos Uma bezerrada Que a gente passou No robô cowboy Alguns Deu bom Alguns não Vai voltar A ser avaliado E como a gente Não tem curral Aqui A gente pediu Curral Pra um vizinho Você tá gravando Claro Claro Agora vou falar assim A gente pediu um curral Pro vizinho Mas pra ir nesse curral Tem que passar em outra propriedade Então aí tá o desafio A roça do homem ali A roça do Bom galera É isso mesmo Que o Jean falou É isso que o Jean falou O pasto Esse aqui Já brotou um pouco Mas agora Estamos sem água Então a gente vai Entrar Nessa missão Agora Ô cupim Deu brotou O pasquinho Sempre Sempre Fala Pra falar Ei Deus Cuidado Se Deus Querendo encher Desceu Mesmo Acho que Os cocôs dele Desceu Mesmo Galera Virou hominho Agora O Wilson Virou hominho parece que esse é o zoom só, é agora ele tá enxertando já, completando seus três anos de idade, vamos lá, vamos lá essa aqui é a porteira onde o gado vai passar, vamos deixar já ela aberta, só isso? eu estou pensando em trazer aquele coxa aqui, uma visão para ele, vai beirar tudo aí, vai estar em três vamos lá, vamos lá galera, vamos ver começar o serviço agora, a água do mato, o Jean vai chamar o gado aqui, fazer com que eles vêm, e aí na cerca por lá e toca para fora, vai passar nesse espaço aqui do homem, onde está o calcariado, bom galera, esse é o pastito, que era uma represa seca que secou, vocês estão vendo, estamos procurando o gado, vem boi! Onde será que está esse gado, Muralha? Será que esse gado não está aqui? o gado lá, você viu? Ué, por que você está indo para lá então? o gado está ali, o gado está ali, ele vai aguardar aqui, ele vai aguardar aqui, ele vai aguardar aqui, ele vai aguardar aqui vamos lá, na aguada galera, galera, vamos redentrar no meio do mato agora e esse aqui no mato, não passa, está atrás desse gado, procurar esse gado Vai para a Itada que vai ser bem longa galera, vocês vai dando like aí, vai observando e aprendendo e é assim que a gente vive, nós não gosta do mato quase Nós só renda fazenda que tem mato, só para o gado em matar, em tocar A guarda voltou? Mas que benção, tá seca né, eles estão bebendo água aí né Voltou bem vim, voltou de lá Ainda bem, eles estão vindo bebendo água aí ó, galera achamos o gado, gerente tá tudo aí Qual que tá faltando? Bom, o gado tá aqui mas a gente vai procurar o resto do gado Pessoal, é por aqui Vamos ver, vamos ver onde eles vão Bora lá, voltando dois bezerros aqui tá, vou mandar o gado no meio do mato Para eles madrinhar o gado, achar Para eles encontrar os boi Porque senão ela não vai achar fácil não, então vou mandar lá para o meio e ver se nós achamos, faz vezes entrar no mato aí Vamos embora, vamos rasgar o matão né, mateiro quase, adoro o mato Pupim tá para um lado, para o outro, moreale A gente vai tocando 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 no mato Vai do gado, pesado Perdeu aqui já Bora lá Ela achei o bezerro perdido Olha que os dois aqui ó Dois pretinhos Demorou me achou Onde eles estão aqui ó Vamos Vamos Tá vendo lá galera Vamos Vamos Quase nós não achamos, ele veio na terra tombada Vamos Bora Betinho Achamos Para tirar agora esse daí Tirar Passar aqui ó Que eu passo Olha os dois pretinhos onde estava No meio do nada Terra tombada Preparada Bora 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 Agora não pode perder Tem que subir com os bois lá Juntos Madrinhar Senão nós perde eles Já se vindo daqui tinha achado primeiro Demorou tanto Pode vir que eu achei os bois Sobe Pode subir que eu já achei o boi Toca com o gado Boi Que mato bonito galera de mexer com o gado hein Pai boi Au Fui Aê o gato tá aqui ó Pronto galera Conseguimos reunir o gato Só tem que descer aqui agora Nesse morro Pode vir Vou esperar meus companheiros aqui Aê os bois tá aqui Saiu Vamos já beirar Levar lá beira na cerca aqui já ó Evita 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 entrar no mato Já vai entrar já Ei 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 boi Ei boi Ei 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 boi 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 e aí oi 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 deixa eu ver se der acerca para sair desse mato e aquele amarelo é mateiro o que não passa oi 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 tem que ser mesmo é galera tirando o mato lugar do mato não é fácil não eu achei que ele vai lá na estradinha né E aí E aí e não vai de a pé não vai vai lá na frente dela, ela vai esperar aqui esse gato tem que sair ali ó Ei, Oi. Ei, Ei, Ei. Ei, 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 Ei. Ei, 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 Ei... Aê, Cupim. Tirar do mato, vai de pé atrás deles que eles vão voltar. eles vão voltar lá. Pera aí, Moralho. 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 Vai. Vamos. 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 Agulho. Vai no mato. Agulho. 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 Uh. Uh. Porteira. Vai. Vamos. Porteira. Uh. 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 Um xzão aí. Uh bui. Uh. Agulho. Uh. Porteira. Uh. 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 Uh bui. Amarelo. O Amarelo! O O O O Olha o porteiro aberto e eles vão ver O Vamos O O O O O O O Agora vai Deixa eles ver Olha, não ouviu Cuidado, morado Fala com eles, morado Que eles falam pra baixo Toca esse boi que você vai perder ele Boi, 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 boi Boi, 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 boi Boi, boi, boi Ah, perdeu esse boi Pega no rabo dele, morado Pula no pescoço dele Olha o boi, já Oh, boi, boi, boi Ah, boi Pula no pescoço dele, morado Boi, boi Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Carmelho Oh Oh Traz o barbante Pode vir que o boi tá no pé Morale Pula no pescoço dele, faz um Bordog Agerente, ele vai subir aí Oh, boi Oh, boi Oh, boi Oh, boi Que a coisa toca ele pra cana, hein Vai, vai, vai Chegar mais perto que vai deixar Pode pôr a corda, pra você conseguir Vai, vai Boi, boi, boi Pula pra corda, gente Se a corda não vai perder o boi Boi, boi Boi, boi Boi, janel Vai nele Vai nele, vai nele, moleque Não pega ele na corrida Faz ele pular, certo? Aí Oh, boi 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 Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi Au, au, au Tá reto, tá indo reto aqui Desceu Desceu pra baixo Cerca lá que ele vai passar lá Vai Boi difícil tirar do mato, gente Não vamos perder ele, não Ele tá do perigoso, hein Vai passar lá, já Pega no rabo Pega no rabo Vai 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 no mato, velho Amorela, ele tá aí No meio da represa Deixa ele passar, não Ó Ó, ele vai de novo aí Cupi Cerca lá no canto lá Só cercar, pode cercar que ele tá aí no meio Tá Tá no acerto Ele tá descendo a cerca aí Atrás do meu cavalo Desceu O gerente tá acabando o serviço Tá lá na porteira Já vai sortar, ó Rapaz, que viseu ruim de mexer, hein Alô Vai atrás onde eu vou parar Tá Cupi Deixa ele chegar no gado Tá Deixa ele que a corda chegar no gado Tá Preitadona hoje, hein E os rios Vai ficar bom de serviço, galera Já arrastou o boi Mas ia catar na unha Sorte mesmo, né Sorte mesmo, né Me trazer laço Aí, bem cordada Mas aqui, mas aqui nem tanto, ó Cavalões Agora que ela viu, ó Camureada Não tá nem tentando correr Então, por isso que eu desci do cavalo Falei, vou pegar ele Galera Cuidado que ele vai apertar lá, hein Deixa eu abrir aqui Vamos abrir aqui agora Ó Agora a gente vai mandar ele por dentro aqui, ó Vai, tipo de serviço que tá dando trabalho pra nós, hein Encarregar ainda Vamos Vamos É, afarta Vai Ferru Bora Ainda bem choveu, hein Choveu e passa o cabão Vai vamos ai boi ai boi bora bora que tem rodeio vamos no rodeio bora bora bui não dá trabalho caminhão bora 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 chegar logo tá tarde tem que carregar tropa ainda é eu sei mas tem que fazer tem coisa que fazer ainda oh oh é aqui assina cavalo trabalhar tá dando um de valentão no serviço e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô fazendo tá cansado ele tá ligeiro os cavalos quer dar uma de vamos vamos uuu 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 zerrou agora você cansou né queria pular baião vó 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 parece mesmo aí é mesmo filho dele tava lá galera tem dois quilômetros ainda foi de percorrer a fazenda do homem inteirinha estamos chegando aqui onde vai entrar o gado que vai embarcar esse aqui do Duvardo, que ele é amigo nosso, você já viu. Eu vou lá abrir a chave. Vai lá, vai lá por fora. Cuidado com a tua égua, vamos não machucar a terra tombada. Nós vamos mandar o gado ali dentro, fechar no curral e acabar o serviço. O serviço hoje foi complicado, mas mais uma vez deu certo. Vamos ver como é que vai acabar. Vamos. Tocando a boiada no estradão, hein. Usos, usos. Nossa, cuidado, hein. A rodovia tá aberta lá, amorealha, ó. A rodovia. Uau, 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 uau. burral vamos burral! burro! 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 Pronto! chuveço cumprido mais uma vez, chegamos, agora só andar no burral feche agora, feche, vamos tocar lá já e enveitar esse gado, com o Raul, vamos lá, por onde que ele sai, por aqui, para bater lá já, olha lá, está apartado, vamos cortar já, os gado não mistura, oh, 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 oh que fácil de fechar o gato Galera, missão cumprida Agora só falta chegar e carregar o caminhão Copina, vai apartando aí o Moreale você vai trabalhando no caminhão lá mas já aparte e já carrega Beleza? Agora ela trabalha na apartação desse gado, Moreale Manda aqui que eu seguro Manda aqui, filho, pra cá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Tem que mandar um pouco só Pra não apartar Ó, esse gado Só manda o que é nosso Só manda o que é dele Manda o que é dele, que é o que é mais fácil Aí Rua, oi Pera aí Oi, já vai, já Não Rua, manda a vaca, senão aperte Corrala pra lá é grande Fechar pra lá Sobrado? Então segura, gato Segura, segura, segura Bora Pera aí, Moreale Tem que apertar aqui e fechar com o Raul Galera, serviço quase concluído Com sucesso Gerente encostando no caminhão Todo mundo cansado Desalça, empreitada Hoje foi perigosa Cansativa, mas Tá pronta Só carregar Fica lá, gerente Tá tudo no jeito Só carregar Apartar E vai contando aí na contagem Ô, bui Vamos Caminhão 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 Cachorro aí Deixa o bezerrinho Passar Cachorrinho Corre lá, Moreale Olha, Alice Oi Vamos andar É, aqui tem problema de moço Aqui tem problema de moço Que a gente passa Ah, ali ó Oi 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 Ai, 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 ai Oi, moi, moi Oi, moi, moi, moi Oi, iô Ai, ai, moi Ai, moi Oi, moi, moi, moi Tá, Brata Olha, panda Panda, panda Aqui, pai Uh Pronto Foi carregado Agora é só carregar Tropas, cavalos Arriado E bora lá Cupim, põe a tua égua primeiro O marreta lá no meio Será? Não Tem que passar, senão vai te atrar aonde? Galera Acabei perdendo meu e-forge Perdi meu e-forge Quem? Meu e-forge Certeza que foi lá? Vai, onde você parou o cavalo? Só se for aquela hora que eu desci do cavalo Vou pegar Nossa galera Perdi o e-forge Mas não é busca Droga Não, vai passar sim Pior pode Não é? Vamos ver se o cavalo passa Moreário Pode vir eu pra frente Tem que passar a riada Galera O serviço tá acabando Estamos indo embora Carregando a tropa Vai na frente Ele não vai atrás de você Vai ter que fazer o mesmo esquema de fechar aí Não pode perder a mandada Não pode perder a mandada que ele Não roscou Aí, passou Passou Sai daí da frente Moreale do céu Aqui Moreale Aqui Moreale Peraí A gente não vai amarrar aqui Você tá amarrado Deixa eu ver Se eu ver Vagarzinho ele vem O porinho que eu pareço é o mais manso O porinho que eu pareço é o mais manso O porinho que eu pareço é o mais manso O porinho era pra ele dar mais trabalho É Eu falo assim Por ser Não, por ser a primeira Deixa ele devagarzinho Pra não assustar Deixa o Moreale sair daí Agora já foi Olha, eu por pouco não baixo também, hein, gerente Não dá pra gente Olha, eu batei Ficar pra trás, hein Quase que bate Moreale, arruma as porteiras do jeito que tava Corteira Do curral E vambora Galera Graças ao bom Deus Missão cumprida Foi carregado Tamo aí Cavalo carregado Agora é só partir pra casa Descansar Empreitada perigosíssima Muita adrenalina Laçamos o boi certo Trouxemos pra casa E agora é isso Agora é ir embora Descansar E voltar a trabalhar Amanhã pra fazer mais com menos Organizar esse gado aqui Deixar desengordar Vizerrinho e vender E fazer um dinheirinho Comprar mais gado Mais água de rodeio Muito like, muito vídeo Se você gostou Se você trabalha na roça Igual a gente Comenta Vamos que vamos Tamo junto E até o próximo vídeo Galera Valeu Mas eu nem sei o que eu vou fazer Tem que trabalhar Valeu Música Música Música